E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Cês sabem que a gente tem visita aqui em casa, a nossa amiga Alane veio visitar a gente E a Alane, num vídeo anterior, falou que talvez teria coragem de andar comigo na moto nova, na S1000 Eu tive Falou que encarar E hoje galera, eu peguei e falei, ó Alane, já que cê falou que tem coragem mesmo, então vamos Então gente, o que acontece? Falei pro Mike que eu vou andar, vou Mas com uma condição, se ele não for atormentado nessa moto, né? Mas por que atormentado? Porque eu sei que você vai ficar fazendo loucuras, e eu tenho medo Não, não, relaxa, sabe por quê? Porque eu peguei a moto, tem uns 4 dias, 3 dias por aí Então eu tô indo bem na moralzinha Eu tô tomando cuidado, é sério Tá bom, acredito Ó, a moto Alane, ela é pequenininha, ela corre só um pouquinho Ela só corre um pouquinho Tá Já andou na moto dessa? Olha, já, mas assim, com meu pai na suavidade, hein galera, não com esse louco Louco da cabeça? Ih, relaxa, sabe o que eu falo pros meus amigos? Do chão não passa Vai dar merda, vai dar merda Agora que eu não vou querer, tchau, tchau, não quero mais Ih, desistiu? Não quero mais Desistiu, volta Galera, eu falei pra ela que eu vou na moralzinha, tá ligado? Eu vou suave, é sério, eu vou suave A moto, ela corre um pouquinho, então talvez... Bem pouquinho, né? Não, talvez ela pega, ela dá uma embaladinha, Alane, isso aí eu confesso, uma embaladinha às vezes dá mesmo, entendeu? Sem querer, né? É, na descida assim, ela costuma correr mais Ah, tá, entendi, entendi Na descida ela costuma ir mais rápido, sabe? Não que tenha motor, tá, não Não, motor É bicicleta Não, o motor dela é pequenininho Olha o tamanzinho do motor Bem de boa, bem tranquilo Você tá preparada? Mais ou menos Deixa eu te perguntar, sabe dirigir? Não Não? Moto não Não? Não Qualquer hora eu acho que talvez dá pra te ensinar, né? Ah, duvido que você tenha coragem... Olha, vou deixar um desafio aí pra você, hein? Eu duvido que você tenha coragem de deixar eu me ensinar nessa moto aqui Nessa daqui? Eu duvido Nossa, tem que ter coragem, hein? Mas só se vocês deixarem muito like nesse vídeo, né, Mike? 100 mil likes? É, isso, vai 100 mil likes, hein, rapaziada? 100 mil likes eu deixo ela dirigir S1000, pilotar S1000, será que vai? Você vai morrer E aí, será que ele deve me ensinar? Será que ele vai ter coragem? Vai ser duas naves na pista, hein? Duas naves na pista, depois ela vai decolar? Olha, mas eu aconselho, pra primeiro de tudo, começar a aprender nessa daqui, ó Na Today Hã? Quero essa primeiro E se cair? Agora, cair, caiu Aquela... Tô brincando Se cair... Daí, aí eu morro Não, você tem que aprender Se cair, do chão não passa Ah, tá, entendi Do chão você cai e se rala Mas o importante é que do chão não passa, relaxa Tá bom, tá bom, eu vou acreditar em você, então eu vou fingir que eu acredito O pessoal tá rindo ali, porque eles viram que ela tá com medinho de eu dar uma esticada, tá ligado? E eles tão rindo, não, eles ali, ó, vamos ver o que eles tão falando Por que que vocês tão rindo aí do rolê que ela vai dar comigo? Será que ela aguenta? Será que ela aguenta? Você tá achando que ela vai passar um medo? Medo, olha Mas eu vou de boa ser mancada Eu vou falar assim, miga, boa sorte, porque eu já... Não, eu vou de boa Nem eu que sou homem, eu tenho coragem de andar com você Ah, Eduardo, mas você é um cagão Eu nunca mais vou, já fui uma vez, já tá ótimo, já passei o medo, tá? Tadinha da cara, a cara anda comigo na Z1000 Se a Lannis andasse comigo na Z1000, ela ia sentir o drama que eu quero passar o medo Essa moto ainda é de boazinha, sabe, ser mancada? Tipo, ela corre, mas ela não é de ficar empinando fácil assim, eu tinha outra Ah, não, empinar não Que, meu, acelerava a moto levantava, você tinha que ver, que bagulho louco Ah, não Não, mas eu não vou empinar não Ah, que bom Eu só não vou empinar, você tá com muita sorte Não, ai, que bom Porque eu peguei a moto agora, então eu tô conhecendo ela mesmo Nossa, que ódio, eu tô muito mais feliz agora Porque, olha, você fala assim, a empinagem ia falar, ó, cancela esse vídeo, não vai dar pra postar, entendeu? Porque, ó, não, não dá, não dá, não dá Ó, chega de enrolação, vamos lá pra você sentir o drama? Vamos, vamos então, vem com a gente Vamos então Obrigada Bora Vamos lá Meu Deus Deixa eu colocar aqui o meu Are you ready? Nooo Ah, lanes do céu, você toma cuidado aí Ó, minha unha, já não abre Tá baseado, esse rolê vai ser bom Toca muito pesado Onde você está, Eduardo? Onde você está? Vai, você está na cadeira, então você está Vai Vai Agora ela vai até na China Vai rapaziada E aí Alanis? Eu já tô com medo Você já tá com medo? Segura Alanis Segura mulher É que o negócio é louco Falar pra você, quem não tá acostumado Eu não quero mais Eu quase nem estiquei Meu Deus Tem que segurar Já falei Se você não segurar você vai sair voando Não posso sair voando Fez o que? Não posso sair voando Não Tá batendo as minhas costas Porque ele tá com medo mesmo E ela ainda quer aprender a tocar assim Meu rapaziada Como é que esse medo todo aqui será que é pra ele meu? Será que dá certo? Relaxa que tá tudo sob controle Fique em choque hein Ah esse milsono aqui O bagulho Anda forte né rapaziada A chega Dá uma assustada mesmo no povo Dá uma assustada Não dá na hora que a xixica Ele até saiu Eu ainda tô indo suave rapaziada Falar pra você Mulher tem medo hein mano Porque eu tô indo de boa De boa de boa mesmo Tá ligado Não tô nem correndo Olha só esticadinho Ô Alanis Ei Desse jeito você não vai conseguir aprender a andar na moto Ai não quero mais Ei Tem que perder o medo de tudo Alanis Senão eu não vou poder te ensinar O bagulho é louco fi S1000 zona O bagulho corre mesmo Tadinha ela não tá muito acostumada Fica com medo Olha aqui ó Olha o grito É automático Você acelera e dá o grito Você escuta o grito Causando de S1000 Com a nossa amiga na garupa hein O que será que ela vai falar hein Qual será que é o pilhão dela na hora que vai voltar pra casa Isso eu quero ver Não sei se tá dando pra ouvir direito aí No áudio Mas o importante é o que importa Não é mesmo galera O importante é o que importa E isso aí Tá de boa? Não Agora tá de boa Porque eu tô indo devagar Não Para Nossa Alanis Você é medrosa Eu não sabia que você era medrosa assim não Alanis Você tá vendo como que a gente vai descobrindo as coisas Eu tô indo muito rápido Ué? Agora não Ó eu vou assim então ó Vou assim Não Assim também não Hã? Assim também não Eu tenho que pagar Eu nem estiquei forte Agora é corredor É Alanis Corredor bagulho Eu não tô nem correndo Você acelera Ai meu Deus Ai meu Deus Moto louca da porra Você é louco Nossa eu ainda tô brisado na moto Ainda tô na pira Mas tá de boa não tá? Ah até agora sim Você vai se acostumando eu acho Saber Eu acho que você vai andar de novo a segunda vez Você já vai ficar de boa Aham tá É sério? Tá bom Você vai ficar de boa na segunda vez Na segunda vez você já vai tá de boa Tá bom Segura hein Você viu que agora deu uma empinadinha sem querer né? Sim Não faz Chamei no grau Ai caramba Parece que tá com o cabelo muito bagunçado Eu tô descabelada Meu cílio já entrou dentro do meu olho Entendeu? Não foi legal Não foi Eu nem corri muito É Mas Nossa queria falar pra você Deu ruim também esse rolê aí Olha meu cílio Esse rolê Entrou dentro do meu olho Ah mas tá normal Deu ruim o rolê aí Deu ruim A gente perdeu a câmera Nossa galera Mas se alguém achar né gente Por favor Por favor devolve pra gente Tem que devolver por favor Eu coloquei a GoPro no banco traseiro né Eu sempre deixo pra filmar de um ângulo de trás da moto E mano a GoPro caiu no meio da rua A gente voltou Fez o caminho inteiro de volta E não achamos né Alane Você perdeu a câmera A gente ficou 20 mil horas procurando a GoPro E a gente não achou Não achamos Mas eu tenho fé Que eu vou conseguir encontrar ela Eu vou refazer o trajeto Eu já refiz o trajeto Mas eu vou refazer outra vez Pra ver se eu encontro E Vamos rezar aqui Pra alguém que assiste o canal Que me acompanha Pegar e ver que eu perdi E acabar devolvendo Vamos ver Uma GoPro Hero 7 É uma pretinha né Ela tava tendo um suportezinho Exatamente É isso Mas de resto Como que foi a aventura Foi assim Muito medo Não recomendo Quem me pensa Quem me pensa Sim Não recomendo Eu fiquei correndo Nem corri muito Ficou assim Não foi uma experiência Que eu falo que assim Não foi uma experiência legal Porém Passou um cagado É Foi legal ou foi? Foi Foi legal sim Bipolara Foi legal Mas eu não gostei Mas assim Não recomendo Só ficou com medinho Mas é que eu te falei Se for andando mais vezes Você vai aprendendo Você vai acostumar Bom vocês vão ver as gritaria aí né No vídeo Ficou as gritaria pra vocês verem Bom rapaziada Por hoje é só Infelizmente Eu perdi minha GoPro No meio do caminho Mas a gente levou a nossa amiga Pra dar uma volta de S1000 E ela ó Passou um cagaço Passou um cagacinho Mas eu fui de boa Vocês estão ligados Vocês me conhecem né Se a gente tivesse ido Com outra moto andar Mano Ali ia passar um cagão Ia mesmo Ainda bem Você não vai Você deu aquela empinada Eu falei Ixi Fica tranquila Bom Eu vou fazer no seguinte A gente vai encerrando Esse vídeo por aqui Eu quero que vocês Comentem aqui abaixo A opinião de vocês O que vocês acharam aí Da gente levando A Alainice Pra dar uma volta Ela falou Que quer aprender a andar Na S1000 Mas a metinha 100 mil likes 100 mil likes 100 mil likes Beleza galera Bom Eu vou encerrando por aqui Muito obrigado Todo mundo que está acompanhando E até a próxima E é nóis Valeu E fui Tchau Tchau Tchau